Oi, eu sou o Arthur, e hoje eu tô aqui bem vestido, bem trajado, porque é uma ocasião muito especial. Tá, mentira, eu tava gravando outras paradas ali e fiquei com o briguete de trocar de roupa. Mas mesmo assim não deixa de ser uma ocasião especial, porque ontem, no caso antes de ontem, quando você estiver vendo esse vídeo, o YouTube Music junto com a Creative Labs do Google lançou um projeto muito maneiro com inteligência artificial, e um dos meus covers apareceu na divulgação desse projeto. Cara, eu fiquei muito feliz com isso e eu queria mostrar aqui pra vocês. Então hoje a gente vai reagir a essa divulgação, esse vídeo, e depois eu vou mostrar pra vocês também o próprio projeto, que eu também achei muito maneiro. Então, vamos lá. Ó, o nome é Infinite Bad Guy, e é em comemoração porque a música Bad Guy da Billie Eilish chegou a um bilhão de visualizações no YouTube, tipo, cara, isso é muita coisa. E aí então esse projeto aqui é tudo em comemoração a esse marco. Vamos ver aqui. Em 1,46 vezes 10 elevado a centésima potência de anos, você poderia testemunhar a expansão da vida no universo? Ou... você poderia assistir todas as combinações de todos os covers de um videoclipe musical no YouTube? Justo! O primeiro videoclipe infinito do mundo. Aí, ó, tem vários covers, tá ligado? Só cover variado, um monte de informação instrumental, muito maneiro. Ó! Ah! Não, 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 vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ah, quem que é esse bonitão aí, mano? Quem que é esse cara? Nossa, então, esse é o segundo que eu apareço. É só esse segundinho mesmo, assim. E, inclusive, muita gente vai... deve pensar, ah, mas, pô, foi... Apareceu esse pouquinho, o cara tá tão feliz só por causa disso. E... sim, na verdade, sim. Porque é só de pensar. Que tinha um funcionário encarregado desse projeto aí, que tava pesquisando covers, viu o meu cover e achou bom a ponto de colocar em destaque nesse segundo, só disso eu já fico feliz. Felizão mesmo, sério. Bom, vamos continuar aqui. Aí você vê, ó, vários covers diferentes. Ó, até essas bizarrice aí, mano. Tá ligado? Tem de tudo, velho. Tem de tudo. Uma música. Milhares de covers. Ó lá. Nunca o mesmo duas vezes. Tá, então agora que a gente viu a divulgação do negócio, vamos olhar o próprio projeto, né? Que é muito legal também. Aqui, ó. Tá, o que é isso, pra quem não entendeu? É um videoclipe infinito. Ou seja, você vai entrar aqui nessa página... E... Tá, tá carregando. Beleza. Você vai entrar aqui nessa página. E quando você apertar aqui pra play, ó. Você vai ter a música tocando. Ó. Tem a música tocando. E vários covers diferentes que eles usaram inteligência artificial pra sincronizar. Então, por exemplo, ó. Tá nessa parte da música aqui, ó. Eu vou mudar aqui pra esse da bateria que tá ali do lado, ó. Viu? Tá na mesma parte da música. Agora vamos ver esse aqui de dano só. E aí, isso aqui vai ficar aqui pra sempre. Sempre que você entrar nessa página, vai ter vídeos diferentes rolando aqui. Todos sincronizados. Então é isso. É um videoclipe infinito. É, eles reuniram vários covers postados de tudo quanto é coisa, ó. Aqui, ó. O de winds, que é instrumento de sopro, né. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Ó. O meu tá aqui. O meu tá aqui. Caraca. Nossa, dei sorte. Ó, chama o meu aqui. Mas enfim, quando você clica nessas tags, tem de todo tipo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Saxofone. Então aqui eu tô só em instrumentos de sopro. Aí vamos ver. Agora eu quero ver covers de bateria. Aqui, ó. Drums. Vai carregar. Aí vai ter só cover de bateria. Aí a gente pode trocar aqui, ó. Tudo sincronizadinho. Vamos ver. Eu quero ver cover de ukulele. Aí, viu? Então é esse o projeto. Foi feito com inteligência artificial. E, cara, sinceramente, eu achei isso genial. Então eu queria vir aqui mostrar pra vocês. Queria vir mostrar que o meu vídeo apareceu lá. Que eu tô muito feliz. E é isso, tá ligado? Esse vídeo aqui não vai ter muita coisa mesmo, não. Foi só mesmo pra dar uma olhada aí nesse projeto. Que ficou muito da hora. Então, tamo junto, rapaziada. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal aí embaixo. Deixa o like, mano. Que isso me ajuda pra caramba. Comenta, cara. Comenta pra gerar engajamento. Pro YouTube ver que as pessoas estão engajando com o vídeo. E recomendar o vídeo pra mais pessoas, sabe? A gente tá chegando aí a 100 mil inscritos. Nossa, mano. Falta só 800 inscritos pra gente chegar a 100 mil. Cara, então vamos com tudo. E tamo junto, rapaziada. Valeu.